Para conversar sobre profissões que estão em extinção, a gente vai conversar com a calígrafa Isabel Pagani. Bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Bem-vinda. Não está nervosa não, né? Está tranquilo. Só um pouquinho. Não, vai ficar calminha já já. É correto dizer que a sua profissão está em extinção? Não. Não está em extinção? Não está. Porque a caligrafia não vale só para o papel. Como assim, Isabel? Assim, eu já escrevi em vidro. Não trema, ela está bem. Deixa eu mostrar aqui. Você já escreveu em livro para dar de presente? Para dar de presente. Personalizado, um perfume personalizado. Porque hoje em dia, tudo é para todo mundo. E a caligrafia é um modo de você fazer a pessoa receber um presente exclusivo para ela. Já escrevi em sapato também. Olha que legal. Deixa eu mostrar para a câmera aqui. Deixa eu pôr os óculos. É um sapato de verdade? Sim. E o que você escreveu? É um texto, uma poesia, né? É parte de uma poesia. Que interessante. Muito bonito. E esse bonequinho, o que você fez nele? Esse daqui é em comemoração ao aniversário da senhora Toshiko. Ela vai fazer 88 anos, então... Era surpresa? Era. Oh, meu Deus do céu. Tem meu nome de surpresa. E esse daqui é para um churrasqueiro. Aí eu personalizei as iniciais e como ele é músico, puse a clave de fato. LS, né? Isso. Olha que legal. Muda o presente, né? Totalmente. E isso daqui? São convites? Isso. Aqui é em pergaminho vegetal, com pontilismo e uma letra chamada Ronde. Que letra linda. Tem esse convite? É, porque justamente no nosso dia a dia, né, Regina? O mais comum é a gente ver em convite de casamento, né? Olha só que bacana. Acha que é só para convite e não é. Não é, né? Tem um aqui especial. É para eu ir mesmo? Muito bonito. Esse evento aqui que você está me convidando ou você... E como é que faz? Como é que escreve? Como é que se aprende? Como é que funciona a sua profissão? Você não consegue escrever aqui para a gente? Vamos ver. Existem vários tipos de penas, né? Para cada tipo de letra. Ah, tá. Deixa eu ver. Penas diferentes. E pode emprestar essa caneta ou não? Não, porque é muito delicada, né? Pode cair no chão. Então, cada calígrafo tem o seu. E tem que saber manusear também, né? Sim, tem cursos que especializam as pessoas. É difícil? Ah, é um pouco. E tem que gostar, porque eu já cheguei a fazer em urgência.